Olha o que eu trouxe para tu, malandro Agora é sério, eu fui com as minhas filhas hoje lá em casa Lá no apartamento lá em Serra Elas acharam até... Espera aí, deixa eu arrumar aqui porque O celular não é igual aquelas câmeras que pegam tudo de longe não Aqui tem que imprensar um pouco Tu lembra? Daquela... Daquele carro branco que eu... Na época que nós estávamos fazendo as casas, a Range Rover Leve, leve Eu tive que pagar a chave reserva para o cara que eu vendi o carro Que eu troquei até em obra com ele E eu não achei a chave, olha as minhas filhas que acharam Tu é doido? Acharam a chave reserva lá, revirando acharam tudo, olha o que acharam Tu lembra disso aqui? Olha, essa frase aqui, essa é a que tu gosta, que eu sei Que eu até trouxe para você Naquela época que eu trouxe uma... Que sempre trazia, né? Olha a frase aqui Vai ser difícil do povo ver, mas vê se consegue É um tipo de uma rezinha, de uma oração É um padrinho nosso, homem Isso mesmo É, eu sei, mas menino Oh É daquelas que tu trouxe daquele tempo para eu e Fabinho e trouxe Um bocadão, não foi? Foi elas mesmo Tu é doido? Achei lá hoje Mas na verdade eu tinha trazido essa daqui Porque eu já sabia que tu ia estragar todas E aí eu já ia ter reserva Para te dar Você, chavei, você é uma arrombada Arrombada é tu, filho de rapariga Ah, você é uma arrombada, tu caba previnido, po Eu sei, é brincadeira Porque aí, se fosse eu Naquele período eu tinha trazido tudo Aí olha, olha aí agora Está vendo? Chegou mesmo a hora certa que eu estou sem nenhuma Olha E esse mesmo, essa fininha aqui Já foi a patroa aqui que me deu, querido Estava lá todo e e esse negócio aqui Ela disse assim, olha aí Achei o seu outro fininho, está vendo aí? Mas deixa eu falar Não, show de bola Então agora você por falta de uma tem mais, tem três Tenho quatro Tenho quatro É, ô, arrombado Está fazendo coleção de tudo agora De carro, de puxê, é tudo E de macho? Não, é que eu quero negócio de macho Por enquanto, macho que eu quero assim Para nós se movimentar Meu movimento de macho, eu só quero movimento de nós dois Você lá e o carro, porque aí você tem que me respeitar E eu tenho que me respeitar também Não, mas aqui é a tapa e a panela É pai e filho Quem é o pai? Eu Foi meu pai Não, eu sou Não, eu sou seu filho, porque Não, você tem que me criar idade Não, eu quero ser seu filho, porque eu sei Papai Papai é quem está me dando as oportunidades Não É, não Mas tu sabe que papai de vez em quando puxa na orelha, não é? Quando precisa Não tem nada a ver, o carro tem que aguentar Errou Tem que castigar, porque se não aprende Se não castigar, não aprende não Bom no bom, todo mundo é, não é? Não, é bom Aí está certo Tem que ser bom, é no ruim É no ruim Aí, papai, aí tem que ser bom O cara dirigiu uma estradinha nova, zero é bom demais Agora o cara dirigiu um jipo antigão Queixo duro Queixo duro Tu é doido, homem É a mesma coisa de mudar de uma cela para uma canganha E como é que está o carrinho novo, está bom? Pô bicho, eu vou te falar uma coisa Não, homem Ah É uma É uma delícia Eu vou te falar uma coisa que é bom demais E também tem uma coisa que chama a atenção Agora para você ver como que é Tem quanto tempo, fala a verdade Tem quanto tempo que eu venho brigando com você para comprar um carro novo? Tem muito tempo E o que que acontecia toda vez? Eu saia fora Não quero Quero comprar outra coisa Quero comprar uma Um nochinho, uma coisa Uma casinha Uma casinha Mas é porque eu sou uma pessoa Charles, eu vou dizer a você Eu sou uma pessoa assim É uma coisa que eu tenho Dentro das iniciativas De minha vida Eu gosto de primeiramente Eu ver que a fruta está bem assituada Por modo eu poder me esfrutar dela Enquanto Você começar a ganhar É verdade Já começar logo a querer comprar um carro Querer comprar isso Não, espera aí Vamos comprar um pontozinho Para morar Hoje graças a Deus Faltou hoje eu já posso comprar Agora sim E não faz falta, não é? E não faz falta Porque eu tenho Meus ranchinhos Se mais tarde Eu precisar É tão bom Eu chego na rua Parar assim Chega ali no quarto Centro de ônibus Ali eu paro Se eu desço Eu vou para casa Se eu volto para cá Eu vou para casa Se eu puxo para frente Eu vou para casa Verdade E aí? Uma pessoa que Lhe diga a você Pronto A prova é você Quanto tempo eu não passei aqui Debaixo do Que não Foi logo quando você estava Quando eu comprei Galera O que ele quer dizer é o seguinte Não tinha nada aqui de fato Era só Mato Pedra E tinha um ranchinho velho aqui Que era uma casinha Que inclusive Uma coxêa Que hoje eu uso como Para colocar os bichos Os pintinhos novos Quando nascem Eu fiz lá um bem bolado Coloquei tela É verdade Quantas noites eu não dormi aí Com fogo aceso Com medo de que? De cobra Não Você tinha medo das pantalmas E da pantalma também E hoje Chego na rua Se eu desço para cá Vou para três, quatro, cinco, seis casamentos Se suco para cá É a mesma quantidade ou mais Se desço De frente Do outro lado Aqui é na caixola Do mesmo jeito É verdade Aí Que coisa boa Pronto Aí quer dizer Se vou num carro para lá Aí uma comparação Tem uma pessoa aqui Tem Antônio Precisando de ir também? Eu preciso de ir na rua Dá para vir me buscar aqui? Não Eu não vou aí não Pega o outro carro aí E vem Está vendo como é as coisas? É desse jeito mesmo Agora aí Isso é muito gratificante Isso Sabe o que que acontece? Isso a gente tem Que zelar Do fruto da planta Porque é bom Toda vez que você for num pé de ave De fruta Você zelar dele Toda vez que você olhar para cima Ele diz Olha rapaz Se eu achasse uma frutazinha Olha, tem uma ali Tirou aquela ali Olha, tem outra lá O que tu está falando aqui Eu sou prova disso Tem gente que fala Não, eu não vou plantar não Porque eu não vou chegar a comer Né? Está vendo aí? Quantas mangas a gente comeu aqui esse ano? Ave Maria Fui eu que plantei Nós Nós que plantamos na verdade Quantas Quantas mangas Quantas mangas não foi levada daqui A gente já levou Para os outros Para os outros Quantas pessoas vêm aqui e levou manga Né? Porque nós plantamos Então é assim galera Não tem Não pensa assim não Ah, eu não vou plantar porque vai demorar Vai demorar é se você não plantar Aí provavelmente não vai nem ter Mas planta que tem Planta que tem Tem E zele É Plante E zele Porque não é só plantar não Mas, mas estão dizendo por Eu não sei se eu disse Hã? Eu digo Digo o que? É um negócio que estão dizendo aí Edipto Deu? Não sei se eu digo Homem vai de lá Deixa de conversa móvel É sério Não, conversa Eu quero saber de porra se eu se eu digo Tu é doido Eu digo Não, eu não quero nem conversa Não adianta nem falar Eu não sei se eu digo Não, não Estão falando que esse carro novo Eu vou dizer Estão falando que esse carro novo que tu comprou Não foi para andar com o Dinda não Foi para andar com o macho Oxe Agora lá O macho O macho comigo é se arrombar, mano Hã? Eu quero saber de porra de macho Hã? Aí é para andar É para andar com o nega E eu Brato lá de fora Ó Ó Olha aqui Olha aqui, ó Está vendo? Está vendo aí? Olha aí, olha aí o afato aí Está vendo aí o que? O que eu estava falando Não, não mexe não Não mexe não Eu não vou mexer não Eu só estou olhando Não, mas não Deixa ele pegar o bichinho dele Então deixa o bichinho, não Deixa ele andar quando ele quiser Vou Vamos lá